Olá, crianças! Vamos para a aula de português? Meus amores, a nossa aula hoje será no caderno. Lembrando, crianças, a tia vai deixar na plataforma disponível a atividade. Se você puder, você pode imprimir. Se não, você também pode estar vindo buscar na escola ou você também pode copiar no seu caderno. Revisão para a prova, tá? E você coloca a data da aula de hoje, que é dia 27 de novembro de 2020. Crianças, hoje vamos revisar o conteúdo, trabalhando aí o sujeito e o predicado, tá? Aqui nessa primeira parte, vamos trabalhar o sujeito. Também trabalhando o sujeito junto com o pronome pessoal do caso reto. Tá? E já aqui na questão número 3, vamos trabalhar o predicado. E também aqui na questão número 2. Todo esse conteúdo vai cair na nossa prova. Vamos começar? Questão 1. Substituir o sujeito por um pronome pessoal do caso reto, tá? Vamos trocar o sujeito da frase por um pronome pessoal do caso reto. Letra A. Os alunos foram ao passeio de ônibus. O sujeito é os alunos. Então, qual palavra, qual pronome podemos colocar aqui no lugar? Os alunos? Está no plural. Os alunos. Vamos utilizar o pronome eles, tá? Vamos fazer juntinhos aí a atividade. Eles foram ao passeio de ônibus. Eles foram ao passeio de ônibus. Pronto, já fizemos a nossa primeira frase. Trabalhando aí pronome e sujeito. Letra B. Eu e Maria pintamos a parede do nosso quarto. Eu e Maria, qual pronome podemos utilizar? Nós. Nós pintamos a parede do nosso quarto. Parede do nosso quarto. Quarto. Prontinho. Vamos para a letra C. As meninas desfilaram muito bem. No lugar de as meninas, que é o sujeito, vamos colocar elas. Elas desfilaram. Muito bem. A última aí dessa questão número um. Papai consertou minha bicicleta. No lugar do sujeito aqui, que é o papai, vamos usar o pronome ele. Ele, ele consertou minha bicicleta. Crianças, nessa aula de português de hoje, estamos revisando o conteúdo sujeito, o predicado e também o pronome. Tá bom? Trabalhamos aqui nessa primeira atividade, pronomes pessoais e o caso reto. Agora, para a questão número dois. Sublinho, o predicado das frases, tá? A gente vai ler a frase, vai descobrir o sujeito, o restante é o predicado. O papai levou um susto. Quem levou um susto? O papai. Então, o papai é o sujeito. Então, levou um susto é o predicado. Tá? Então, sublinho aí para tia Nau, vem na sua folhinha, ó. Levou um susto, tá bom? Agora, vamos para a letra B. Esta criança gosta de passear, tá? Aqui na folha da genalva apagou um pouquinho. De passear no campo. Sujeito, esta criança, né? Não é ela que gosta de passear no campo? Então, esta criança é o sujeito. Gosta de passear no campo? É o predicado. Sobrinha tudo aí, meus amores. Sobrinha tudo, predicado. Letra C. Eles pegaram o papagaio. Deixa eu te arrumar o ó aqui que tá apagado. Papagaio teimoso. Então, eles pegaram o papagaio teimoso. Quem pegou o papagaio teimoso? Eles, então, eles é o sujeito. Pegaram todo o restante da frase é o sujeito, ó, crianças. Pegaram o papagaio teimoso. E a letra D, última. A professora conversou sobre o Natal. Quem conversou sobre o Natal? A professora. Então, a professora é o sujeito. Conversou sobre o Natal é o predicado. Sobrinha aí, meus amores. Criança, na questão 2, então, revisamos aí o predicado, tá? Agora, vamos para a questão 3. Escreva o predicado das frases abaixo. Ainda trabalhando o predicado. A menina escreve. A menina escreve. Quem escreve? A menina. A menina é o sujeito, tá, meus amores? Qual é o predicado? Escreve. Somente escreve. Escreve. Agora, na letra B. As estrelas brilham, tá? Predicado, brilham. Porque estrelas é o sujeito. Brilham. Letra C. Os meninos jogam bola no campo. O sujeito é os meninos. O predicado jogam bola no campo. Jogam bola no campo. E a letra D. Olinda é o lugar onde moro, né? Então, qual é o sujeito aqui, meus amores, dessa frase? Em Olinda, tá? Então, o predicado é o lugar onde moro. E a última frase aí, tá? Vamos ter que fazer bem juntinhos aí, bem pequenininhos, senão não vai caber, tá? Porque já ficou no finalzinho aqui. Elaine e Rafael gostam muito de sorvete. O sujeito é Elaine e Rafael. Todo o predicado é gostam muito de sorvete, tá? Quando você for colar no seu caderno, aí você já deixa um espaçozinho pra você terminar de escrever, tá bom? Gostam Muito A tia tá tentando diminuir a letra aqui pra ver se cabe tudo. D. Vou descrever sorvete bem aqui embaixo, ó. Sorvete Então, gostam muito de sorvete é o predicado, tá bom, crianças? Então, finalizamos aqui a nossa primeira revisão da aula de hoje, trabalhando sujeito, predicado e pronome. Tá lembrando, tá? Respondeu a atividade na folhinha? Cola no caderno de português. Se você estiver copiando, vai parando o vídeo e copiando tudo aí no caderno. Já é a revisão para a sua prova de português. Vamos continuar. Falta uma folhinha ainda. A última da nossa aula de português, tá bom? Número 4, crianças. Olha a atividade aí, ó. Sublim, tá? Os verbos e classifique quanto ao tempo verbal. Então, a nossa revisão de agora é sobre verbos e os tempos verbais, né? Se está no presente, no pretérito ou no futuro. Essa matéria também vai cair na nossa prova, tá, crianças? Então, vamos lá. Sublim os verbos e classifique quanto ao tempo verbal. Maria e Renan correram atrás do cachorro. Qual é o verbo? Ó, em todas as frases aqui, você pode observar que ela já está destacada, tá? Porque se a tia fosse apagar, ia apagar a palavra. Então, a tia já deixou os verbos destacados. Nós vamos escrever só o tempo verbal. Então, Maria e Renan correram atrás do cachorro. Correram é o verbo, tá? Correram. E que tempo, hein, está essa frase aí? Se eles correram, terminou com um ano. Então, está no tempo do pretérito. Pretérito. Pretérito é o mesmo que passado, né? Já passou. Letra B. Gabriela gosta de desenhar. O verbo é gosta. Se ela gosta de desenhar, essa frase está no presente. Presente. Letra C. Mais tarde sairei com o papai. Mais tarde, né? Sairei com o papai. O verbo é sairei. Sairei. Tá? Você pode sublinhar novamente aí na sua folha, no seu caderno, quando você escrever. E em que tempo está essa frase, hein? Em que tempo verbal? Sairei, tá? Mais tarde. Já indica, né? Está no futuro. Futuro. Agora, a frase da letra D. O médico assistiu o doente. Tá? É, assistiu ficou mesmo que atendeu o doente. Assistiu é o verbo. E essa frase, meus amores, está onde, hein? Passado, presente ou futuro? Assistiu, quer dizer que já passou. Está no pretérito. Pretérito. Letra E. Gustavo caiu da bicicleta. Caiu, ó. É o verbo caiu. Sobrinha aí. Tá? Também está no pretérito porque já passou. Letra F. Amanhã eu irei ao baile. O verbo, ó, é irei, tá? E já está falando, né? Amanhã está no futuro. Ainda vai acontecer. Futuro. Seu cão precisa ser vacinado. Tá, crianças? O verbo aqui, meus amores, é precisa. Precisa. Se seu cão precisa ser vacinado, essa frase está no presente. Tá bom? Presente. E a última aí, crianças, letra H. Vou ao cinema com minha irmã. Vou é o verbo. Sobrinha aí pra tia. Vou ao cinema. Essa frase está no presente. Presente. Prontinho. Finalizamos aí o número 4. Vamos continuar agora no número 5. Leia e assinale o verbo da frase. Tá, crianças? Ok? Leia e assinale o verbo da frase. A tia vai ler aqui essa frase para vocês. Vamos lá. Ele brincou no parque a tarde toda. Agora, responda. O verbo está em que tempo? Hein, meus amores? O verbo aqui, ó, é brincou, tá? Sobrinha aí pra tia Nalva. Brincou é o verbo. Se ele brincou no parque a tarde toda, em que tempo está essa frase? Esse verbo está no tempo? Pretérito, né, crianças? Por que já passou? Então, está no tempo pretérito. Coloca aí, ó. No tempo. Aquilo que já passou. Ele brincou no parque. Está no pretérito. Pretérito. Vamos continuar. Tem outra perguntinha aqui em cima. Se ele estivesse no futuro, como ficaria, hein, crianças? Esse verbo, no futuro. Vamos reescrever novamente a frase, crianças, tá? Mas no futuro. Vamos lá, colocar. Ele brincará no parque a tarde toda, tá? Porque ainda vai acontecer. Ele brincará no parque a tarde toda. Prontinho. Agora sim, nós vamos para a questão 6. Complete as frases com os verbos do quadro. Atenção. Alguns verbos não serão usados, tá? Não vamos utilizar todos esses verbos. Temos aí. Chora. Parte. Visitaram. Moram. Gostaríamos. Deixará. Ficou. Fala. Olhará. Levarei. Cortar. Relatam. E nasceu. Então, crianças, vamos lá? Tá? Vamos completar essas frases aí. Primeira letra A. Silvia cansada porque andou muito de bicicleta. Qual dessas palavrinhas? De qual verbo? Qual verbo vamos utilizar aqui? Hein? Vamos colocar o ficou? Vamos lá? Primeiro aqui, ó. Vai ficar ficou. Olha como é que ficou a frase. Silvia ficou cansada porque andou muito de bicicleta. Ficou boa, né? Então, vamos continuar. Letra B. Vitor, né? O bolo de aniversário. Será que o Vitor fez com esse bolo de aniversário? Vitor parte. Vamos usar aqui o parte? Vitor parte o bolo de aniversário. Pronto. Letra C. Vamos usar o moram, o verbo moram. Vou utilizar aqui, ó. Meus tios moram em São Paulo. Letra D. Ó, início de frase. Biscoito e doce para o lanche da escola. Qual dessas vamos usar, hein? Levarei, né? Só que lembra, o levarei aqui tá com letra minúscula. Como é início de frase, vamos colocar com letra maiúscula. Tá? Levarei... Biscoito e doce para o lanche da escola. E letra E. A criança para tomar banho frio. E aí, qual desses verbos? Verbo chora, né? Fica legal. Então, a criança chora para tomar banho frio. Chora. F. Notícias, fatos. E aí, crianças? Qual o verbo aí que nós vamos usar? Observem aí. Notícias, fatos. Vamos usar o relatam, né? Que é a mesma coisa que falam. Notícias relatam fatos. Quer dizer, que nas notícias, né? Mostram fatos, relatam fatos. E a última. A menina, né? Tayara, em Curitiba, no estado do Paraná. E aí? Qual o último verbo que vamos utilizar aí nessa frase, crianças? O nasceu, tá bom? Nasceu. Nasceu. Prontinho. Então, finalizamos aqui, crianças. Ó, a nossa atividade na nossa aula de hoje de português. Ok, meus amores? Revisamos sujeito, predicado e pronome. Tudo isso para a nossa provinha aí. Já fizemos a nossa revisão, tá? Quem estiver copiando, vai dando uma olhada na atividade. Vai copiando devagar no seu caderno de português. Ok? Registrem tudo aí no seu caderno. É bom você ter a matéria para poder estudar para a prova. Tá bom? Então, beijinhos, crianças. Até a nossa próxima aula, meus amores. Vamos! Tchau, tchau!